E aí galera, tudo beleza? Ronaldo aqui do Tech Play com mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, antes de qualquer coisa, quero que vocês tenham tido um ótimo Natal. A gente passou pelo Natal aí tem pouco tempo. Estou gravando esse vídeo aqui na véspera do Ano Novo. Espero também que vocês tenham um ótimo ano. Inclusive, pessoal, esse vídeo aqui é para agradecer a galera que vem acompanhando aqui o canal. Desejar tudo de melhor possível para vocês nesse ano que vai vir. Vou comentar aqui as novidades também que eu vou colocar no canal. E para você, pessoal, para vocês que acompanham aqui o canal, que esse canal só existe por causa de vocês. E eu agradeço para caramba mesmo o que vocês têm feito aqui pelo canal. O canal vem crescendo. E só tenho a agradecer. E quem acompanha os vídeos e ainda não está inscrito, se inscreve. Que realmente essa força é muito boa. Por que, pessoal? Porque você se inscrevendo, fica muito mais fácil para fechar parceria. E com parceria, eu consigo trazer muito mais conteúdo aqui para o canal. Nesse ano, inclusive, eu já consegui trazer notebook, trouxe iPhone. E no ano que vem, eu quero trazer, inclusive, televisão para cá. Mais notebook. Para diversificando ao máximo o conteúdo aqui do canal. E entregar mais conteúdo interessante para vocês. Beleza? Pessoal, às vezes tem comentários de gente desinscritos ou não inscritos, né? Pedindo alguns aparelhos, alguma coisa do tipo aqui. Pessoal, eu tento trazer ao máximo. Eu leio tudo. Se eu não chegar a responder você, mas fique ciente que eu estou lendo tudo. Já pediram aqui no canal Moto G10. Pedem bastante Xiaomi. Pediram Redmi, eu trouxe o Redmi. Pessoal, qual a questão da... Desculpa, só Redmi não. Realme. São bem parecidos. Eu trouxe o Realme aqui para o canal. Nesse ano. Eu estou tentando fechar a parceria para trazer Xiaomi. Por que eu não tenho mais colocado o Xiaomi aqui no canal? A questão da garantia, pessoal, realmente está pesando. Porque quando eu repasso esse celular, eu não estou ficando com os aparelhos. Depois que eu faço todo o processo aqui no canal de análise, né? Eu passo esse aparelho para frente, tá? E normalmente, pessoal, está pedindo muito a questão da garantia, né? Mas são poucas pessoas que eu tenho contato que não ligam muito para essa questão da garantia. Beleza? E os aparelhos, para estarem valendo na questão de custo-benefício para trazer para cá, tem que ter essa garantia. E os aparelhos da Xiaomi realmente estão um pouco acima. Porque esses que a Adele está trazendo para cá, não tem jeito. O valor fica bem acima do que é cobrado aí no mercado cinza, né? E realmente fica bem complicado para trazer esses aparelhos. Mas eu não desabono nenhum aparelho da Xiaomi, tá? Os aparelhos da Xiaomi são muito bons. Só esse pequeno empecilho que realmente está dando essa travada de eu trazer mais aparelhos da linha. Mas eu estou tentando fechar a parceria a todo momento. Por isso que é bem interessante aumentar esse número. Porque o número para mim não é nem muito interessante. Mas para quem está querendo fechar a parceria, para eles é muito interessante. Inclusive, pessoal, eu vou deixar o link aqui do Instagram para vocês seguirem em arroba.techplay, tá? Vamos fazer o Instagram aqui do canal também dar uma boa crescida para poder também facilitar nessa parte. A minha intenção é trazer mais e mais conteúdo para vocês, pessoal. Dar dicas sobre aparelhos interessantes para comprar e tudo mais. Aparelhos que realmente valem a pena. Em qualquer segmento que for. Notebook, que seja celular. Até mesmo como o ano que vem eu já estou comentando aqui. Vou trazer a televisão aqui para o canal, notebook, enfim. Toda a parte de tecnologia eu vou tentar trazer aqui ao máximo. Só porque a questão de custo realmente fica bem... Às vezes até inviável, tá? Por exemplo, ficar trazendo tops de linha aqui realmente fica bem complicado. Mas eu tento trazer ao máximo. Coloco lá pesquisas para vocês votarem lá na aba de comunidade do canal. Inclusive, o M32 ganhou a última e eu estou só aguardando isso chegar, tá? Quando virar o ano, provavelmente deve chegar aí na semana que vem. Eu já vou colocar vídeo dele aqui no canal. Devo trazer também Motorola no início do ano. Eu quero diversificar o máximo as marcas, tá? Eu sempre tento ao máximo. Mas às vezes realmente fica bem complicado, beleza? A minha intenção é tentar puxar ao máximo o público. Porque determinado público eu não gosto de marca X ou marca Y, né? Então eu sempre tento colocar ao máximo, beleza? Para mim assim não existe uma marca que seja perfeita, alguma coisa do tipo. Até porque é bem interessante também revelar para vocês que eu não tenho vínculo com nenhuma marca. Não recebo nem quando eu chegar um dia até me fechar alguma parceria. Eu vou continuar com a mesma pegada, tá? Vai ser sempre a minha opinião. Não vai ser porque X ou Y vai me dar alguma parceria que eu vou colocar alguma vantagem do tipo para comentar positivamente em algum review, em alguma análise, beleza? Isso aí realmente nunca vai mudar. Todo mundo que acompanha aqui o canal sempre vai saber que os aparelhos que passarem por aqui eu vou comentar sempre as partes bem interessantes do aparelho e também as que não tiverem. Eu vou nivelar pela questão de preço, pessoal. Porque às vezes realmente o aparelho que está custando aí na faixa de mil, mil e pouco ele não tem como entregar para você uma câmera que vai bater de frente com o celular top de linha. Não tem como. Ele vai normalmente, vai dar muito bem na questão de bateria porque ele não é tão potente, né? Normalmente os aparelhos agora estão vendo com 5 mil mAh, ou seja, em bateria ele vai se dar bem. Mas em todo o resto vai ficar bem complicado. Você vai querer jogar jogos a 90 Hz, 60 Hz, no máximo, realmente com um aparelho de entrada simplesmente não é possível, tá? E, pessoal, mais novidades do canal. O que eu tenho a dizer para vocês? Eu vou trazer, além de análises e tudo mais que eu já tenho trazido aqui no canal, dicas e tudo mais, vou colocar durante a semana também agora notícias, pessoal. Vou também passar um dia só para responder também em vídeo dúvidas que você venha a ter sobre determinadas situações que você deixa aqui nos comentários, tá? Por isso que eu digo, eu leio tudo, pessoal. Eu leio tudo. Agora a questão da aba Seja Membro. Eu ainda não ativei e realmente ainda estou meio assim na questão para colocar. Porque quando eu colocar de fato, eu quero dar um benefício, quero dar um feedback bem positivo para quem quiser realmente ajudar aqui o canal. Porque o Seja Membro nada mais é do que qualquer uma situação que venha a ter, é uma situação de ajuda maior para a gente que está produzindo, tá entendendo, pessoal? Nada mais é do que isso. É você ajudando com alguma quantia aqui no canal para trazer mais conteúdo. Para isso que funciona, o aba Seja Membro. Vocês já devem ter visto que tem N canais que já tem ela ativada. Inclusive, eu já tenho essa opção para poder ativar. Mas eu estou pensando em algo que realmente vai fazer diferença para quem de fato quer ajudar aqui o canal, beleza? Inclusive, eu sempre vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários alguma dúvida que vocês tenham. Algum que eu queira colocar nesse próximo vídeo que eu vou fazer de perguntas e respostas que vocês querem, tá? Pode deixar aqui nos comentários. E outro ponto que eu quero dizer para vocês também, que eu vou tentar colocar mais conteúdo ainda nesse ano agora de 2022, beleza? E outro ponto que eu quero comentar, obviamente, não deixando por último, mas é realmente é o mais importante que aconteceu comigo. Já vem na questão pessoal, tá pessoal? É o seguinte, meu filhinho nasceu, ficou uma correria realmente bem assim, complicado, mas é o complicado do lado excelente. É uma sensação assim, muito boa. Quem está me vendo que é pai ou ainda não é pai, pode ficar assim, tranquilo, que realmente é uma sensação assim, maravilhosa. Que realmente só passando para você entender como é que funciona toda essa situação e tudo mais. E graças a Deus, acabou sendo meu presente Natal e vai ficar sendo meu presente durante toda a minha vida. Pessoal, espero que vocês tenham um ano sensacional. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui que isso ajuda demais, realmente ajuda demais mesmo. Dá aquele gás para a gente subir mais e mais. A meta de chegar aos 100 mil, se ela existe? Sim, pessoal, a vida não existe sem meta. Mas o principal para mim é impactar de alguma forma, passar algum conhecimento, alguma coisa positiva para vocês, beleza? Esse tem que ser o foco principal, porque sem isso, perde toda a base. E eu, simplesmente, eu tenho formação na área de tecnologia. Eu sempre curti tecnologia e tudo que engloba ela, beleza? Então, realmente, esse aqui é um canal que você vai encontrar toda essa parte, beleza? Se vocês que estão vendo aqui o vídeo não têm respondido de alguma forma, pode ter certeza que eu li e sempre tento dar o feedback para vocês, beleza? Pessoal, é isso. Aquele abraço, aquele muito obrigado e valeu!